Resumo da novela, Terra e Paixão, capítulo de terça, de 19 de dezembro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Terra e Paixão, capítulo de terça-feira, 19 de dezembro de 2023. Petra evita ficar ao lado de Dirceu no casamento de Lucinda. Andrade segue o conselho de Gladys, e decide ir ao casamento da ex-mulher. Kelvin e Ramiro chegam juntos ao casamento de Lucinda e Marino. Vinícius diz a Jurecé, que admira o povo do indígena. Antônio comenta com Irene, que pretende afastar os filhos de Aline da mãe após o nascimento. A Neuí e Flor concordam em se unir a Petra, Graça e Luigi para desmascarar Dirceu. Caio percebe que ele e Aline estão sendo seguidos pelos capangas de Antônio. A Neuí e Flor concordam em se unir a Petra, Graça e Luigi para desmascarar Dirceu.